Sonhos de Mães Uh, 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 na fitness Uh, 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 meu amor, através desse som E dessas lindas melodias Eu vim para te dizer Que tu és tudo para mim Os astros que iluminam minhas noites Meu amor, tu és Aquele amigo e companheiro Meu amor, tu és És um anjo de Deus na minha vida Foi Deus quem te trouxe para me abençoar És um anjo de Deus na minha vida Foi Deus quem te trouxe para me abençoar Que nem o vento apaga o seu nome Era pescado por mim a canadeira E nenhuma mágoa apaga o sorriso Que tatuaste no meu rosto Os astros que iluminam minhas noites Meu amor, tu és Aquele amigo e companheiro Meu amor, tu és És um anjo de Deus na minha vida Foi Deus quem te trouxe para me abençoar És um anjo de Deus na minha vida Foi Deus quem te trouxe para me abençoar Ei, tu és Tu és És um anjo de Deus na vida Foi Deus quem te trouxe para me abençoar És um anjo de Deus na minha vida Foi Deus quem te trouxe para me abençoar És um anjo de Deus na minha vida Foi Deus quem te trouxe para me abençoar És um anjo de Deus na minha vida Foi Deus quem te trouxe para me abençoar